Música Meu nome é Hélio Bentes, sou cria desse berço. Aqui onde a gente se encontra, no miolo do Morro do Macaco, em Vila Isabel, onde muita coisa aconteceu, muita história, muita água rolou por esses becos, por essas escadarias. O que eu posso falar desse morro? Formado por pessoas de bem, não me vejo morando em outro lugar. Música Música Nossa essência sempre foi muito clara, desde quando o Papelito começou, ela sempre teve muita essência clara. A gente é muito parceiro do Helinho, e quando ele lançou o projeto Minha Gente, a gente sentou e falou, cara, vamos alinhar isso com a nossa essência da marca, e vamos, velho, fazer para a nossa gente mesmo, vamos unir forças, velho, e vamos mostrar esse lado lindo que tem na comunidade. O Morro dos Macacos. O que eu posso falar desse morro, que me sustenta até hoje, né? Não me vejo morando em outro lugar, nasci de criado, nunca se mudei daqui, né? Então, eu acho que o Morro dos Macacos é um lugar poético, gostei da vila, é a história do Brasil, passou por aqui. Isso aqui era uma fazenda dos macacos, tem história aqui, um barão do Drummond fundou aqui o antigo zoológico. O Morro dos Macacos, assim como toda a comunidade, é formado por pessoas de bem, que trabalham, que estudam. Eu fui aqui que eu fui criado meus oito figos. Para mim é uma benção. A comunidade é rica de coisas boas, é só a pessoa saber explorar, respeitar o próximo. E aqui, como qualquer outra comunidade do Rio de Janeiro, a gente compartilha de muita união, de muitas vitórias. Eu tenho saudade, tenho saudade do tempo que foi, de muito tempo bom, muitas festas que eu curti aqui na minha infância, na minha adolescência. Eu acho que é a comunidade mais festeira que tem, eu acho que é a comunidade dos macacos. Ninguém tinha barraquinha, ninguém vendia nada, tudo era de graça. Todo mundo subia no Morro dos Macacos. É uma comunidade muito festeira, né? Desde o tempo, nossos pais, nossos avós, que fundaram essa comunidade, sempre foi muito voltada a festa. Eu acho que é a comunidade mais festeira que tem, eu acho que é a comunidade dos macacos. Meu pai reunia os compositores de Vila Isabel, minha mãe fazia uma feijoada, onde vinham todos comer, participar, festejar. Aqui nós tínhamos umas festas juninas, que acho que era a única comunidade que tinha festas juninas em todas as partes da comunidade que não era cobrado nada. Nada, ninguém tinha barraquinha, ninguém vendia nada, tudo era de graça. Cada um fazia uma coisa, pendurava bandeirinha, outro ia lá fazer um pedido de uma carne para a sala do Chorrasco, cada um tinha uma missão. Festa não era exclusiva do Morro dos Macacos, nem do Pau da Bandeira, nem das Três Caixas, não, era para todos. Então a gente sabia quem vinha, era selecionado quem ia receber convidados, tá? Vinha o governador, que chegou a vir, o professor Darcy Ribeiro, o Brizola, tudo veio na festa. A gente não fazia festa, circuito fechado, era aberto ao público. Você mora em onde? Mora no Grajaú, Copacabana, Botafogo, todo mundo subia no Morro dos Macacos. E nós sentimos saudade disso até hoje. Porque a gente preserva esse sentimento de compartilhar os sentimentos, compartilhar as emoções e repartir os espósios. E é por isso que a gente está aqui hoje. Essas ações sociais dentro da comunidade, elas salgam vidas. Ninguém nasce sem talento, todo mundo tem um talento. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a praticar esporte num projeto social que tinha aqui na nossa comunidade. E a partir daí eu pude sair, fiz teste em outros clubes que eles me levaram, comecei a jogar bola em outros lugares. E joguei até os meus 18 anos de idade, quando eu estava nos juniores. Que foi um período muito difícil, quando eu fui acusado indevidamente de tráfico de drogas e associação. Passei alguns meses preso. E a partir daí eu consegui provar minha inocência e decidi, depois disso, fazer direito. Para que outros jovens não possam passar pela mesma situação que eu passei. Eu já nasci com algo dentro de mim que era lutar pelos meus. Eu conversando com um amigo, que eu chamo ele de idealizador, ele falou, cara, você não pensa em colocar algo para fazer dentro da comunidade. Não sei se você já viu, diversas outras comunidades, tem coletivos, tem pessoas fazendo diversas ações, eu vejo você com essa potencialidade de fazer lá dentro do Morro de Macaco. A gente começou a trocar ideia sobre isso, eu fiquei fascinado, falei, cara, era isso. A gente já tinha algo em mente, mas não sabia o que. E sozinho não dá. A gente precisa de uma coletividade, né? Para que o macaco possa realmente viver. E o nome também diz muito, né? Então o coletivo, que é um coletivo da comunidade, do Morro dos Macacos, vive. Que é a vida que a gente preza acima de tudo, né? A gente precisa ter garantias de direitos fundamentais. A gente precisa de uma vida digna dentro da nossa comunidade. A gente precisa que a nossa cultura seja valorizada, que o nosso espaço seja respeitado. Essas ações sociais dentro da comunidade, elas salvam vidas. Minha ação de artes, ela é uma dentre outras que acontecem na comunidade. Os jovens, na verdade, o que eles experimentam de ruim, eles podem experimentar de bom também. E falta, justamente, mais coisas boas, né? A comunidade, ela é muito mais visada por coisas ruins, porque os serviços oferecidos pelo poder público são ruins. A comunidade, ela acaba colocando para fora todas as suas mazelas por conta da ausência desses serviços. E é lógico que vai chegar o momento que esses jovens, como tantos outros, vão gritar. Mas que para eles é uma coisa normal, porque eles vivem isso daqui. Então o nosso trabalho é justamente esse, é tentar fazer com que eles experimentem algo diferente. O talento, ele fica, às vezes, esquecido, porque, às vezes, a pessoa sente a autoestima dele baixa. Ele não tem perspectiva. Ninguém nasce sem talento. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Agora, basta saber descobrir e ter o ambiente propício. Hoje em dia, a gente é uma referência na comunidade e passa tudo isso daí para todas as crianças que estão vindo agora, que têm o sonho de ser um artista, têm o sonho de trabalhar com a cultura, de levar o sustento para dentro de casa através da música. Graças a Deus, eu posso levar o nome da comunidade e do bairro no gênero funk, para outros lugares, para o Brasil todo. É muito importante a gente estar sempre atento a investir em políticas públicas, né? Para dar suporte para a comunidade como um todo, nos aspectos de fome, de moradia, de qualidade de vida. Então, a gente se conectou com o coletivo e veio aqui conhecer mesmo a comunidade, né? Participar do dia a dia e poder dar o suporte da melhor forma. É uma sociedade que precisa de suporte, precisa de apoio. E é o que a gente está fazendo aqui. Eu sou músico e aprendi aqui também nas ondas da comunidade, nos projetos sociais. Eu toco desde os 11 anos e faço parte do grupo A Quarta Corda. Um amigo me trouxe para a aula de música, me indicou. Isso eu com 11 anos, minha mãe me levou, também botou pilha, minha mãe me levou para lá. Aí eu já peguei amor por aquilo e nunca mais parei. Acabou, depois de um tempo com a maturidade que a gente vai alcançando, a gente formou esse grupo e acabamos indo mais longe do que a gente esperava. Aqui tem talentos, tem pessoas interessantes aqui também, assim como qualquer outro lugar, qualquer outra comunidade. Pode surgir um Nobel da Paz aqui, pode surgir uma pessoa revolucionária, um fluente daqui. Um presidente talvez, fora a influência do pessoal daqui. Quando eu falo de música, tem o Martinho, tem o Noel. Isabel tem história com relação a isso. Quando você pisa na 28, tem partitura lá. Bate aquela sensação de larra também. Meu pai tinha um serviço de alto-falante aqui no Morro. Que prestava um serviço de, tipo, serviço social. Chegada de cartas, exame, mamografia, que ele trouxe lá de baixo, aqui para cima do Morro. E aí a Lissi Brunão conheceu a história dele, a história dele, de que veio a música Zé do Caroço. Era um cara de coração imenso, imenso. Zé do Caroço, para mim, ele é um pai, é um herói. Foi um cara que fez muito por muitas pessoas aqui no Morro. E era um cara que era pau para toda obra. Meu pai era pau para toda obra. Não tinha tempo ruim com ele, não tinha preto, não tinha branco. Era um cara muito comunidade mesmo. Se eu pudesse ser um terço do Zé do Caroço, eu já me sinto muito feliz. Eu hoje sou professor da comunidade. A nossa comunidade, ela não tinha alfabetização. Ela não tinha ninguém aqui para alfabetizar, voluntariamente, como eu faço também aqui na comunidade há três anos. A minha vida, ela se resume depois que eu passei a dar aula e hoje eu não consigo fazer outra coisa. Eu estou dando o conhecimento das palavras, eu estou mostrando para eles um outro mundo de transformação. Teve um aluno que falou para mim uma coisa simples. Professor, eu não falei para ninguém aqui, mas eu nunca consegui pegar um ônibus olhando o número do ônibus. Hoje em dia, eu consigo saber o que é o 607, 606. Eu sei qual é o 636, porque eu aprendi. Agora ele já está lendo e já está escrevendo perfeitamente. Isso é a troca. É a troca que eles fazem com o professor da comunidade e o aluno que mora na comunidade. Nos tempos de hoje, quando a gente fala tanto de ódio, quando a humanidade está difundindo tanto o ódio, a gente vem com uma mensagem de amor de um lugar, como Morro do Macaco, que sempre foi muito mal visto pela mídia, e mostrar o lado bom, que é a nossa comunidade, que é o nosso maior patrimônio. A comunidade se entregou, se doou para a escola de samba. Ninguém acreditava na vida de Isabel. A comunidade estava passando por um momento difícil, financeiro, a escola de samba, e aí a comunidade se entregou, se doou para a escola de samba. A escola não tinha quadra, ensaiava na rua, e a presidente russa é que era a presidente da escola, onde o meu pai fez o samba-enredo e nós descemos para desfilar com um valeu zumbi. Tinha tudo a ver, porque 70% eram negros que estavam ali representando a raça, e era 100 anos da abolição dos escravos. Então, tinha tudo a ver, o momento foi mágico e foi muito bacana. É uma coisa assim que eu não esqueço nunca na minha vida, que nós descemos para desfilar, ninguém acreditava na vida de Isabel. Foi um momento que a comunidade teve uma superação muito grande. Foi lindo, foi lindo que cada parte da comunidade tinha uma comemoração. As tias que ajudaram a confeccionar as fantasias, as peças que foram encoradas pelos ritmistas, o pessoal da alegoria que não ganhou nada e naquele ano eles empurraram por amor, porque a escola não tinha recurso. E foi quando a gente entrou na avenida, que o Martim fez aquele discurso que mobilizou toda a escola, falando que cada um seria um zumbi naquele momento, foi que aí, por si, 88. Refletiu na comunidade, quando a vila foi campeã, alegria, felicidade. A comunidade toda desceu para 28 de setembro, todo mundo chorando, todo mundo se abraçando, todo mundo... Foi uma felicidade sem conta. A vila, na época, ela era uma escola... Era a segunda escola de todo mundo, mas era uma escola que nunca tinha ganhado um carnaval, um grupo especial. Foi aí a autoestima da comunidade. Muita coisa aconteceu. As crianças começaram a se interessar pelo samba, pela cultura do samba, e foi muito bacana. Isso retrata um pouco do que a gente mostrou na avenida, a gente mostrou aqui na comunidade, que foi uma festa da raça. Que zumba, aquela festa, todo mundo se abraçando, confraternizando. É muito importante, cada semente que a gente planta, cada palavra que a gente dá numa pessoa, cada família que a gente ajuda, cada mão que a gente consegue alcançar, porque a gente estende a mão a essas pessoas, estende o coração. Eu acho que a vida na comunidade é boa, para quem sabe viver. O morro parece grande, mas aqui a gente é uma família, entendeu? Aqui todo mundo se conhece. Tem uns amigos que conseguem, assim, conseguem caminhar, andar com suas próprias pernas, tem uns amigos que, infelizmente, ficam um pouco para trás, mas a gente tem que dar um empurrão, tem que ser todo mundo na mesma linha, na mesma estrada, entendeu? E se ficar um para trás, a gente vai lá e recupera aquele um. ele é um é muito importante, entendeu? Um pobre ajuda o outro até melhorar, né? Se a casa do vizinho está pegando fogo, a tua corre risco, né? Se você tem que amparar quem vem caindo e dá a mão quem vai subindo, né? Essas frases não dá para a gente evitar de estar na gente, na nossa essência, né? Assim, tudo que a comunidade me deu, eu pretendo trazer de volta para cá. Você pode dizer que as pessoas aqui são solidárias, porque quando você fala em solidariedade, você tem que abraçar aquele que não tem. A nossa alegria, a minha felicidade, felicidade de quem está vindo morar e quem é antigo é isso, a união do povo, a união de palavras. O homem humano, cada um é diferente do outro e a gente tem que se unir. União. Comunidade, para mim, é isso. É união. Eu pretendo não sair daqui. Eu quero ficar aqui, eu quero ajudar muita gente, eu tenho muita gente para ajudar. Assim, a gente brilha dentro de uma comunidade. A gente não precisa brilhar na rua, na Zona Sul. Não tem isso. O brilho, o brilho para todo mundo é onde você está, não aonde que você está para você brilhar. O brilho, ele é bem natural. As pessoas agradecem a gente, mas quem tem que agradecer é a gente, pela experiência que foi viver isso aqui, na veia mesmo, e poder usar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, em prol da nossa gente. E não termina só aqui não, vai pelo Brasil inteiro. Eu não consigo perder a minha essência, porque a minha essência vem daqui. A minha raiz está ligada ao Morro dos Macacos. Hoje, eu não consigo falar assim, eu vou sair, vou morar na Zona Sul. Não quero. Quero ficar no bolismo é claro. Quem mais se quiser. Eu vou cantar pra minha gente, para o meu povo carente. Chama mamãe, papai, vovô e vovó e quem mais se quiser.